Prepare-se para conquistar a sua farda com a metodologia exclusiva e aprovação garantida da turma militar 360 do Progressão Educação. Imagine uma turma que oferece uma base pedagógica completa projetada para te preparar para os mais exigentes concursos militares. Uma metodologia exclusiva comprovada por mais de 30 mil aprovações e que garante a sua aprovação ou oferece um ano de curso grátis. Sejam muito bem-vindos à turma militar 360, a sua melhor escolha para uma preparação de alto rendimento. Está pronto para conquistar a sua farda e fazer a diferença? Então conheça quais concursos você pode prestar? AFA, SpaceX, ESA, EAR, EAM, Fuzileiro Naval e Oficial Bombeiro. Independente do seu objetivo, temos todo o suporte que você precisa para alcançar a sua meta. Conheça os diferenciais que fazem a diferença na sua jornada. Performance 360. Elaboração de um plano de estudos personalizado, seguindo o ritmo de aprendizagem de cada aluno, visando potencializar ao máximo o seu rendimento individual. Mentoria 360. Professores especialistas no segmento militar de cada disciplina irão te direcionar de forma estratégica pelos melhores caminhos. Raio X dos editais, mas preparação direcionada. Análise completa do edital mais recente para explorar ponto a ponto. A partir daí, as aulas são direcionadas, levando em consideração a particularidade de cada concurso. Método exclusivo TVQI do Progressão Educação. Um método de ensino que realmente funciona, permitindo que você absorva até 95% do conteúdo estudado e que potencializa as suas chances de aprovação. O método TVQI, baseado na tradicional pirâmide de aprendizagem, é uma experiência completa, que combina teoria, videoaulas, prática ativa e interatividade. Tudo para te fazer chegar a tão sonhada farda. Material didático 360 on e off. Apostilas exclusivas, desenvolvidas por professores experientes no segmento militar e acesso ilimitado ao progressão online. Simulação total. Realização de simulados periódicos, seguindo o mesmo formato da banca do concurso, com correção ao vivo, também no progressão online. O que você está esperando? Inscreva-se agora na Turma Militar 360 e dê o primeiro passo para uma carreira militar de sucesso. Turma Militar 360, a preparação completa para você conquistar a sua farda.